Diz o versículo em Provérbios, capítulo 11, Zoriyat Tzedakah, Seher Emet, a pessoa que semeia Tzedakah, ela consegue juntar a verdade por uma explicação. Isso é Horashi, mas o Moro da Ken vem falar uma explicação um pouco mais profunda, num outro sentido. Perush, ele explica, quer dizer, uma outra versão. Qual é a recompensa de você semear Tzedakah, é a característica da verdade. Zoriyat Tzedakah, se você semear Tzedakah, você vai receber de recompensa a verdade. Tem um versículo que fala, Titten Emetli Yaakov, que Deus dá a verdade para Jacob. E, na verdade, isso aqui é um louvor para Deus, que o profeta está falando. Como o Zoro escreve, que o sentido aqui não é só que Deus prometeu algo para Jacob, ele está cumprindo, ele está sendo verdadeiro, e sim que Deus dá a verdade para Jacob. Esse é o sentido pelo Zoro, o sentido mais profundo. E precisa entender como assim? Será que em Yaakov, por si só, não tem a verdade? Ele falta com a verdade? E Deus tem que dar a verdade para ele? É algo que vem de cima? Ele não tem a verdade por ele mesmo? Precisa entender isso um pouco melhor. Então, vamos lá. Vamos primeiro analisar o que é a característica de Yaakov, terceiro patriarca. É a questão da piedade. Abraham é bondade, Isaac é severidade, e Yaakov é a piedade, que é uma mistura. Qual seria o serviço a Hashem, o dararmanu da piedade, quando a pessoa reflete, e ela tem pena no coração dela, sobre a faísca divina que está na alma? Como assim? Eu sei que eu tenho uma parte de Deus dentro de mim, e eu não estou agindo da maneira que condiz com isso. Então, eu estou indo na escuridão das coisas do mundo, das coisas fúteis. Que pena que eu tenho que ter? Que piedade que eu tenho que ter sobre a minha alma divina que está presa aqui? E esse despertar, ele vem quando a gente reflete a grandeza de Hashem. Quanto mais eu entendo o quanto Hashem é infinito e grande, etc, etc, eu vou entender o quanto que eu estou prendendo a faísca divina dentro de mim, se eu não estou seguindo o caminho correto. Se até os mundos mais elevados são como nada totalmente perante Deus, porque toda a influência, a vitalidade que eles recebem, é só de um brilhozinho, de um raiozinho de Deus, do próprio Deus. Como está escrito aqui com Yudu, foi criado a Lama Bá. Yudu quer dizer uma letra, uma coisinha. Então, com esse raio, com essa expansão de vitalidade que vem do nome de Hashem para criar os mundos, vitalizar os mundos espirituais e inferiores, é uma coisa muito pequena. E só olhando pela questão dessa luz que tem diferença entre um nível e outro, ah, o nosso mundo é com a letra Rei, o mundo de Lama Bá é com a letra Yudu, então tem uma diferençazinha, mas só olhando para essa vitalidade limitada, não olhando para o próprio Deus. Assim também se a gente for olhar todas as diferenças que tem particulares em cada mundo e mundo, de acordo com as combinações das letras, como já foi explicado várias vezes, a diferença que tem nos tempos, de presente, passado e futuro, a diferença que tem dos acontecimentos, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e que passou, e amanhã, tudo isso vem das combinações das letras de Deus, que são das características de Deus, como já está explicado extensamente na segunda parte do Tânia, no Sharehudemuná, no capítulo 11. Mas se a gente for olhar para a própria essência de Deus, não muda nada, como o versículo fala, eu não mudei, não tem diferença, o que quer dizer? Não tem diferença nenhuma dos níveis mais elevados, dos mundos mais elevados, dos níveis mais baixos, ou de passado, presente, futuro, e todas essas questões, Deus era único, unido, igual como era antes da criação do mundo, a mesma coisa ali agora, não mudou nada, não é só que existe Deus antes do mundo, existe Deus também agora, eu não mudei, eu continuo, não, eu continuei igual, não só que Deus continua, Deus continua igual depois da criação, por quê? Porque tudo, tudo, tudo é como zero perante a essência dele, como imagina uma, o que é uma letra perante a força do homem que fala, ou até um pensamento em relação à essência da alma que é pensante ou que reflete, ou em relação à sua essência, isso tudo é só um exemplo para a gente acalmar o ouvido para poder dar para entender, mas é muito mais do que isso, a comparação de uma letra para a força falante é pequena em relação a Deus e a criatura, realmente, em Narochilecha, não tem proporção nenhuma, como está explicado em outro lugar também, no Shara do Vemuná, então é isso que a gente fala, Amélecha Meromam, o Deus enaltecido, levador, sozinho, Meaz, desde então, o que quer dizer, igual como era desde então, antes da criação, ele era acima e nada mudava nele, a mesma coisa com a criação, com tudo, ele continua acima, o mito nascer, Emotolam, ele está enaltecido de épocas antigas, Emotolam seria da eternidade, desde sempre, mas o Morozaqueno vem explicar Perush, não só que é desde sempre, como ele é acima do Emotolam, ele é acima dos dias do mundo, ou seja, acima da questão do tempo, que o tempo é a limitação desse mundo, Deus está acima disso tudo, por quê? Porque toda a vitalidade para ter tempo, para ter mundo, para ter limitação, vem de onde? Vem do nível de Meller, do nível de realeza, o que é o nível de realeza? O nível que Deus está se expressando para reinar sobre alguém, o nível que Ele está liderando alguém, mas Ele é muito mais do que isso, Ele não é só a malruta, a realeza, é só a expressão final, como está explicado em vários lugares na nossa educação. Então, se a gente reflete na grandeza de Hashem, como tudo é como nada para antigo, como presente, passado, nada existe para Hashem, de verdade, nada atrapalha, Ele continua igual, então a piedade é muito, muito grande sobre essa faísca divina que está aqui num corpo escuro, num corpo que é chamado Mishra Deriva, o couro da cobra, ou seja, muito grosseiro e não está fazendo a função divina, não está fazendo as mitzvot, que pode acabar se sujando com tumar, com coisas ruins, com pecados, a não ser que Deus proteja, dê força para Ele guerrear com o corpo, com os prazeres, com etc. É Deus que lhe ajuda, mas sem isso, então a piedade sobre o corpo é muito grande. Isso que a gente fala, Adonu Zeno é o Senhor da nossa força, Ele que dá a nossa força, Maguenich, Ele dá uma proteção, um escudo para a gente aguentar. Então, se a gente reflete nisso, a gente tem uma grande piedade sobre o corpo. Na continuação, a gente vai explicar o que isso tem a ver com o emeto, com a verdade, o que a gente perguntou, será que a couve não tem verdade? A gente precisa da verdade e na continuação vai responder. o que a gente vai E aí